Alô! Boa noite! Pois é, mais um direto. Nesta semana são dois, este é o segundo. Então vim aqui partilhar contigo o meu jantar. Hoje eu vou fazer jantar... Alô! Vou fazer jantar agora, não é o meu costume. E decidi partilhar contigo o que vou fazer. Então, bora lá! Eu vou começar por preparar... A ideia aqui é fazer hoje arroz integral na panela de pressão e uns bifinhos de tofu na frigideira. Ah, e talvez uns verdinhos escaldados. Esta é a minha intenção para hoje. Vamos ver o que é que vai surgir, entretanto. Mais ou menos. Então, para já, eu vou... começar por colocar o arroz a fazer na panela de pressão. Eu já tenho o arroz demolhado. Tenho aqui um quilo de arroz demolhado. Eu aproveito... Quando cozinho arroz integral, aproveito logo para fazer alguma quantidade. Nós somos três aqui em casa. E, para mim, é importante ter sempre alguma coisa no frigorífico. Que sirva para fazer assim uma refeição rápida ou um snack. Então, eu procuro ter sempre, pelo menos, um cereal integral à mão. E o cereal que eu vou escolher para os próximos dias é o arroz integral. Então, eu vou cozinhar já, assim, uma grande quantidade. Vou, agora, passar muito bem com a água. Vou, agora, passar muito bem com a água. Não estão a ver o que eu estou a fazer? Eu espero que sim. Deixa lá ver se o cenário está bom. Não, não estão a ver. Assim, assim já estão a ver. Melhor. Uma parte do arroz integral já está dentro da panela. E, agora, vamos à próxima. E, agora, vamos lá. Olá, 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 olá. Hoje estou a partilhar o jantar que vou fazer para os meus filhos. Não é para mim, porque eu já jantei. É para os meus pequenos. Que, entretanto, nem sequer chegaram a casa. Estou a tratar de colocar a água, a quantidade de água, na panela de pressão. E, normalmente, eu uso o dedo, este dedinho, que tem aqui na primeira falange. Quando a água bate aqui na primeira falange, está ótima. Mas, para isso, tens que colocar o dedo na superfície do arroz e depois juntar a água até bater, então, aqui na primeira falange, no primeiro tracinho. E, agora, é só colocar o dedo na superfície do arroz integral. Então, eu, se calhar, vou colocar aqui no outro, embora esteja com alguma pressa, vou colocar aqui no outro bico, para vocês me verem a usar a tábua de cortar. Então, agora, tenho aqui o arroz, vou colocar um pouquinho de sal. Tenho aqui um quilo, eu coloquei para aí, se calhar, cerca de uma colher de chá. E vou tapar a panela do arroz. As simple as that. Já está. Agora, é só esperar que o arroz, ou que a panela, comece a ferver, para depois ajustar o fogo. Pronto, esta parte já está. Agora, vou passar para o tofu. Esta é a forma de cozinhar tofu, que eu uso mais. Quem, entretanto, entrar, pode-me dizer se está a ouvir bem. Se está a ouvir bem. Ok. E, agora, tenho aqui 400 gramas de tofu. Então, vou dividir em pedaços. Já vou exemplificar. Aqui está. E, agora, vou cortar em bichinhos. Primeiro, em retângulos. E, depois, em triângulos. E, agora, na minha frigideira, eu vou colocar, já direto, um pouquinho de azeite. E, agora, eu vou colocar, já direto. O tofu vai direto Bem, eu espero que vocês me estejam a ouvir Alô, boa noite Porque eu acabei de receber uma chamada E não sei se fiquei sem som ou não Vou colocar aqui no chat, vou perguntar Se continuam a ouvir-me Ok, boa Obrigada Artes by Sofia Alô, minha querida, bem-vinda Boa Que bom Estou aqui a preparar tofu Na frigideira Para os meus filhos Esta é uma receita que eu faço muitas vezes Por ser muito prática e rápida E por ser deliciosa Então eu já coloquei azeite e tamari no fundo da frigideira E agora coloquei os bifinhos em cima Os bifinhos tofu E agora eu vou pôr mais tamari por cima Em vez de tamari pode ser shoyu Ou muito soja natural E agora Ok Assim, como o tofu não vai ficar muito tempo a marinar Convém usar um pouquinho mais de quantidade de shoyu Para ganhar sabor Se esse é o vosso objetivo Ok Aqui Só assim chega Pronto Não posso atender agora Por favor Para de me ligar Stop, stop, stop E vou pôr agora aqui Orégãos Mas é opcional E temos aqui a Luna Para visitar o que eu estou a fazer Sempre A Luna Vai ter que sair daí Vocês podem usar outras ervas aromáticas Ou inclusive Também podem usar Alhos de shoyu Eu Muitas das vezes Escolho assim O que é mais prático Rápido E simples E naturalmente Apetitoso Porque agradar duas crianças É um desafio Super exigentes as minhas crianças Ok Então já tenho a panela do arroz Vou aproveitar estes restinhos de orégãos São tão bons Já tenho aqui os meus bifinhos A marinar Ok Direto na frigideira Para ser prático Menos leça para lavar Sim Eu também Mas neste momento Ando a evitar um bocadinho o alho Porque os meus filhos São muito ativos E o alho ativa ainda mais Eles não precisam de ser mais ativos Então Evito colocar alho Principalmente à noite Porque já não quero mais atividade Já chega À noite vamos recolher Então Tenho andado Tenho andado a sentir Que cozinhar com alho Sim Mas de vez em quando Não sempre Para nós agora Não faz Não Não é necessário Ok Então Básico Básico dos básicos Azeite Tamari Neste caso Mas pode ser usado Só shoyu E orégãos E agora é só deixar marinar Aqui um pouquinho E ir virando Também os bifinhos Eu entretanto Vou pôr já aqui Uma Já aqui um tacho Com água Assim mais ou menos Menos de meio O tacho E vou Esta água vai servir Para aqui Vai servir Para escaldar Vegetais É possível Fazer salada Os vegetais Escaldados Que os vegetais Escaldados São mais fáceis De digerir Do que os vegetais Cruz Então Vou Aqui Usar Brócolis Para ver se eu acerto Pelo menos Eu sei que os meus filhos Gostam de brócolis E o jantar É para eles Eu já jantei Vou usar brócolis Que eu tenho a certeza Que eles vão adorar E estes são Bio São maravilhosos Os brócolinhos Lindos Vou preparar já aqui Uns brócolis Estes Estes São bem bons Enrinhos Doces Maravilhosos Acho que Às vezes Os meus filhos Comem brócolis Como se não houvesse amanhã Sofia Os teus filhos Também Ai Não sei se tens filhos Desculpa Ia te perguntar Se os teus filhos Gostam de brócolis Tu já sei que gostas Estás a dizer que agora As brócolis Não sei se tens filhos Ou não Desculpa Foi sem intenção Saiu um assim De repente Está bom E assim Eu vou já Só passar isto aqui Por água Vai ser assim Um jantar Super mega simples E básico Também À noite Uau Com desaito e com des Boa E eles Deixa de querer Adorava E depois Deixa crescer Deixa de querer Ok Sim Eles têm fases Eles têm muitas fases Por exemplo Olha o meu filho do arte Nunca gostou De abóbora Nem de cenoura Mas eu sempre consigo Arranjar alguma maneira De ele comer Se for E Inclusive É o que aconteceu É que ele Por exemplo Relativamente à cenoura Ele não gosta De todas as formas Mas eu notei Uma Uma evolução Ele começou por comer Cenoura ralada Fininha Misturada no tofu mexido Agora já gosta De cenoura Às rodelas Nos estufados De leguminosas Ele comia Mas tinha que ser esmagado Com o garfo Agora já consegue comer Algumas vezes A cenoura inteira Inteira isto é Cortada aos pedaços Mas misturada nos estufados Que ele antes Não fazia isso E agora Há um prato Que eu descobri Que ele adora com cenoura Que é fazer cenouras Com cominhos Cenouras com cominhos E azeite E alho Ele adora Come Debora Cenouras E também gosta De cenoura crua Tanto em palitos Como ralada Eles vão evoluindo Abóbora Já houve uma altura Em que ele gostava De abóbora assada Foi uma fase Em que nós Semeámos abóbora E o Miguel e o Eduardo Comiam abóbora De manhã à noite Mas agora Por exemplo Já não acham Piá de abóbora Nem um nem outro Só se for Na sopa Num crema Mas assim Abóbora assada Já não querem comer Nem nos estufados E antes eles comiam Portanto isto são fases Pela minha experiência Sim Muito bem Que bom Sim Isso Cada um tem o seu processo E nós Não devemos deixar De viver os nossos processos Pode ser que inspiremos Alguém Mas também não devemos Assim Forçar muito Não é? Acho que a melhor forma De inspirar Ou de mostrar aos outros O que estamos a fazer É com o nosso exemplo Boa Então Aqui relativamente aos filhos Pronto É conforme nós vamos sentindo Também Eu não obrigo Mas mostro E tenho aquela Costumo Pelo menos Demonstrar aos miúdos Que existem várias formas De comer os alimentos E que todos os dias Os alimentos Podem ter sabores diferentes Então é sempre Benéfico Para eles Provar Pelo menos Pronto Isso tem resultado Tem resultado Porque eles vão Às vezes não querem Pronto E está tudo bem Mas a maior parte das vezes Eles vão provando As crianças às vezes São muito Seletivas Por causa das texturas Dos alimentos E às vezes E às vezes Eles não gostam De certos alimentos Mais por causa Da textura Às vezes Um brócolos Mais cozido Ou um brócolos Menos cozido Já vai fazer a diferença Na aceitação deles E agora Acabei de virar Estava aqui a falar Não me estrei Mas eu acabei de virar Os bifinhos tofu Ok A minha água Já está a ferver Eu vou colocar Vou escaldar os brócolos Sofia De onde é que me estás a ver De que zona De que local É que tu És Conta lá Vives em Portugal Vives fora No estrangeiro Em que zona De que país É que vives Olha Eu vivo neste momento Em Miranda do Corvo Fica Perto de Coimbra Ok Já coloquei aqui Os brócolos Na água A ferver E como pus pouca água Eu tampo Não coloco sal Porque Há muita gente Que põe uma pitada De sal na água Eu não coloco Porque Eu sinto Que se colocar sal Na água Vai fazer Com que os sucos Dos brócolos Saiam para a água Ok Sucos Vitaminas Minerais Eu não quero isso Então não ponho Nada na água Ok Deixo só escaldar Assim na água A ferver No máximo Alto E depois Quando retiro Os brócolos Tempere Algarve Ai que bom Maravilha Olha eu Gostava de viver Para o algarve Em que zona Pode ser mais específica Bom Tenho aqui a minha panela Aqui deste lado Com o arroz integral E os bifinhos E eu acho Que vou colocar Já Assim Quanto mais tempo O tofu Ficar a marinar Melhor Mais sabor Ganha Mas a verdade É que já são 81 quarto E é super tarde Hoje Provavelmente Até eles vão chegar A casa Sem grande fome Porque também Estão habituados A jantar cedo E eles levaram Um lanche Mas por via Das dúvidas Vou fazer E se não quiserem comer Já fica para amanhã Perto de Lagos Ok Boa Muito bem És mesmo daí Dessa zona Ou fostes Para aí viver És mesmo daí Sofia Olha Eu tive Um algarve No ano passado Em dezembro A ajudar Uma amiga Na zona De De Faro Estive em Faro E no ano passado Acho que foi Em fevereiro Ou em março Estive Em Salema Lá Lá num parque De campismo Estive lá Com os meus filhos Também Com Várias crianças Com várias famílias Bem Eu espero que Esteja tudo bem Já Está tudo bem Acho que sim Se não tiver Tudo bem Digam-me E agora Este é só Deixar o tofu Cozinhar bem O tofu Precisa de cozinhar bem Se não Fica em digesto Os meus brócolis Maravilhosos Agora a água Já está bem A ferver Novamente Para mim Já estão bons Mas para os meus filhos Eu vou deixar Escaldar mais um pouco Porque eles gostam Dos brócolis Um pouquinho mais Escaldados Sim Claro Que podes fazer Uma questão Sofia Enquanto estiver Aqui Podes fazer As questões Que tu quiseres Logo Que eu te possa Responder Está tudo certo Aqui os brócolis Agora é só Guardar um pouquinho Pronto E depois Ah Deixa a ver Já recebi Uns comentários Que falam Nos benefícios De comermos Até ao pôr-do-sol Gostaria de saber Se tens alguma Opinião sobre isso Ou não Sim Tenho É porque O pôr-do-sol Está relacionado Com Aliás Não é o pôr-do-sol É o Sol em si Está relacionado Com o nosso Fogo digestivo Ok? O auge O auge Da nossa digestão É o meio-dia E a partir do meio-dia Vai descendo Conforme o sol Se vai pondo Então Idealmente Seria É benéfico Nós fazermos As refeições Todas Até ao pôr-do-sol Ok? Antes do pôr-do-sol Depois do pôr-do-sol Já dificulta A digestão Pronto Nós aqui em casa Temos o cuidado De não comer Hoje é uma exceção E como eu disse Nem sei se eles vão Chegar a casa E vão comer Não sei Mas vou fazer o jantar Na mesma Porque já fica Já fica para amanhã Vou tirar só daqui Os brócolis Mas a verdade É que A digestão É influenciada Pelo sol Ok? Então E o nosso metabolismo Também Nosso metabolismo Vai descendo Conforme o sol Se vai pondo Ok? Portanto é normal Nós termos Um metabolismo Mais baixo Que eu já deixei Assim Secar Todo o líquido Estava na frigideira Eu já continuo A conversa Agora vou só Ter que virar Aqui Os bifinhos Estão com um aspecto Delicioso Já vou mostrar Ok? Então O metabolismo Estava eu a dizer Ele Baixa Com o Pôr do sol Então É sensato Nós Comermos As refeições Ou o ideal Seria comermos As refeições Até ao pôr do sol E na verdade Ou antes do pôr do sol Hoje em dia Nós só comemos Depois do pôr do sol Porquê? Por causa da vida Do cotidiano Que nós temos Por causa do trabalho Que nós temos Ok? E porque temos Eletricidade Se não tivéssemos Eletricidade Se não tivéssemos A vida De uma forma Caótica E frenética Sejamos verdadeiros É isso que acontece Não é? Andamos todos Atrás do dinheiro Sem De forma inconsequente E a verdade É que a primeira Questão Que sofre Com esse Frenetismo É mesmo A nossa saúde E a nossa saúde Sofre muito E o nosso sistema digestivo Sofre muito Pelo facto de consumirmos Constantemente comida Depois Alô, alô Depois do pôr do sol É A verdade é essa Então Se nós queremos Acordar E depois isso vai Infeliciar o nosso dia No dia a seguir Então E a nossa noite também Por exemplo Pesadelos Se vamos acordar Bem dispostos Bem humorados Ou não Ou com apetite No dia a seguir Portanto Todos esses Processos Fisiológicos Vão ser influenciados Pela última refeição Que nós fazemos No dia anterior Isto tudo Estava eu A falar Por causa da questão Do pôr do sol De comer De comer Tô Eu vou Faz sentido Sofia Conseguiste apanhar Aqui o meu raciocínio Conseguiste apanhar o raciocínio Ou não Faz sentido para ti Vou pôr agora um pouquinho De água Na frigideira Para o tofu Para o tofu Continuar a cozer Para o tofu continuar a cozer Ok E agora Eu vou passar O costume Com pressa Vou passar Ok A minha panela Do arroz Aqui para um bico Mais forte Para isto Estou a avançar Hoje mais rápido Às vezes Também tem que ser assim Tenhar mais rápido Ser mais ágil Eu por exemplo Para mim é tão importante A última refeição Que eu já jantei Ok Eu jantei por volta Das seis e meia Ok E como a comida É usada Para obter energia A mim não me faz sentido Estar a comer Perto da hora De ir dormir Ok Porque às nove da noite Muita gente Come a essa hora Até mais tarde O nosso corpo Naturalmente Começa a mandar Sinais Que é para ir dormir E se nós Colocamos comida A coisa aqui Fica um bocadinho Desregulada Embora o nosso corpo Depois também se adapte Mas a verdade é que Às nove da noite Não devíamos estar a comer Devíamos estar a preparar-nos Para ir dormir Sim É maravilhoso É mesmo maravilhoso Jantar Quanto mais cedo Melhor Cinco Seis da tarde Sabem quando dá Há muita gente Por exemplo Em consultas Já me disseram Ai Filipe Eu chego ao final do dia Chego a casa E devoro tudo Come tudo Obviamente que Isso também é uma forma De compensação Ok Porque o ato de comer Relaxa Ok E os doces Depois as pessoas Têm tendência Para comer doces Também vai relaxar E toda a tensão Acumulada durante o dia Mas a verdade É que por volta Dessa hora O nosso corpo Quer repor energia Então nós devíamos Comer essa hora Jantar E não Lanchar Para depois ainda Ir fazer uma refeição Que muitas das vezes Nós já nem queremos Já nem queremos comer Só comemos porque É giro socialmente Ou porque dá jeito Ou porque alguém nos disse Temos que jantar Mas quando estamos Conectadas com a nossa Com as nossas necessidades Internas Começamos-nos a perceber Desses factos Sim Sim Eu também Eu acabo por fazer Também os meus horários E às vezes os meninos Fazem outros horários Mas porque eles também têm Um metabolismo diferente Então a gente também Dá porque é um pouco Mas quando eles me pedem Comida às nove da noite Eu digo-lhes Meninos Como é que é? Vocês estão conscientes Do que estão a fazer? Querem mesmo comer às nove? Nós às vezes já Já passaram por Optar Por ficar com fome E ir dormir Do que estar a comer E ir para a cama De estômago cheio Dá sempre a geneira Às vezes o meu filho guarde Faz um Às vezes De vez em quando Agora desapareci Estou aqui a baixar O lume Porque a minha panela Já está a perder E eu baixo E deixo agora 20 minutinhos Para cozer lentamente O arroz integral Os meus bifinhos Estão quase Maravilha São maravilhosos Os bifinhos Os bifinhos também já estão Escaldados e escorridos Eu vou só colocá-los Aqui na tacinha E vou temperá-los Com umas bocinhas De vinagre Da beixa Comprei o vinagre Da beixa Esta semana Sim Ao menos que haja Flexibilidade Não é cada um Que experiência E o que tem A experienciar Agora vou tentar Abrir aqui isto O que interessa É que nos Sintamos bem Ok Acho que já Abri qualquer coisa Vou meter aqui Umas bocinhas De vinagre Da beixa E misturar Ok Temos aqui Vitamina C O vinagre da beixa Ainda hoje Falei disto Nas histórias Nas meus stories Hello Hello Let's go Que o vinagre da beixa Ok Este produto aqui Ele é uma alternativa Excelente Para pessoas Que Por exemplo Não gostam De usar Laranja Limão Ou têm alguma Intolerância Aos citrinos Ou então Porque querem usar Um alimento Mais equilibrado Em termos de yin yang Esta é uma excelente opção Ok É um vinagre Que é salgado Ácido e salgado Alô Alô Quem vai chegando Estou quase Com o jantar pronto Estes bifinhos Já estão Vou desligar Maravilhosos Espero que consigam Ver bem Pois eu percebo É assim A crítica É aquela coisa Metemos O que interessa É que nós Nos sintamos Bem Não é Às vezes Estamos muito Condicionados Aos nossos hábitos E depois Quando não Quando alguém Faz algo Diferente Depois A tendência Natural É criticar Mas Se houver Espaço Para que toda a gente Possa fazer O que É melhor Então Faltam 15 minutos Ok Ok Sim, eu recebi novamente uma chamada, espero que ainda cá esteja. Agora não consigo. Bom, você vai? Estou ok! Estou ok, então flutuí. próprios escaldados temperados com vinagre da mais ok e aqui um estofo maravilhoso melhor então um 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 às vezes nem gosto de diluir um bocadinho de mostarda natural com a água e juntar os bifinhos com o mufinho já quando eles já estão bem cozidos fica maravilhoso vou aqui assaltar os bifinhos isto é tão geloso já juntei não tenho ponto estou super saciada mas vou comer novamente e agora é só terminar aqui de cozer o rosa em para esta refeição há vários componentes que eu uso tenho aqui as sementes de abóbora tostadas e salgadas com o vinagre da meixa tenho aqui gomásio que eu já ensinei a fazer já há um vídeo no meu feed acho que já há vários vídeos ensinar a fazer gomásio este gomásio é assim escuro porque ele tem uma porcentagem de sementes de sésame negro é feito com sésame branco mas este também foi feito com sésame negro gomásio é mistura de sal com sementes de sésame depois também tenho sementes de canhão descascadas disponíveis para os miúdos extra nutrição e flocos de alga nori ok também tenho sempre isto assim disponível em cima da mesa para os miúdos e para quem quiser complementar a sua perfeição pronto basicamente é isto eu vou ter que desligar entretanto tenho que ir buscar os meninos eu tenho uma reunião daqui a uns minutinhos e espero que tenham gostado desta partilha um abraço e até ao próximo direto